Boa noite, eu sou a Karina Cardoso e começa agora o Caiu no Enem, um programa feito pra você que nos acompanha aqui pelo portal EBC, pelas rádios MEC e Nacional e também pela TV Brasil. Aqui nos nossos estúdios em Brasília a gente bate um papo com professores que estão por dentro do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles vão comentar as principais questões da prova de hoje e também, claro, vão dar dicas quentíssimas pra redação de amanhã. Mas ó, o convidado especial aqui é você, viu? Participe enviando a sua dúvida ou o seu comentário pelo Facebook em EBC na rede ou então pelo Twitter, arroba EBC na rede, aí é só mandar o seu recadinho usando sempre a hashtag Enem dia 1. O Enem foi aplicado hoje em todo o país pra mais de 7 milhões de inscritos. Aliás, o número caiu um pouco em relação ao ano passado, quando o Enem bateu um recorde de mais de 8 milhões de candidatos. Mas o Enem continua sendo a maior porta de entrada do estudante do ensino médio pro ensino superior. Hoje, foram 4 horas e meia de exame, muito trabalho pros candidatos que tiveram que responder a 45 questões de ciências humanas, mais 45 questões de ciências da natureza. Bom, mas pra começar, vamos saber o que que esses estudantes acharam da prova. Achei mais fácil que a do ano passado. Achei bem mais fina coisa. Em relação ao Enem do ano passado, eu achei essa prova bem difícil. No geral, tava tranquilo a primeira parte, a segunda parte já tava um pouco mais difícil, quando envolve química, biologia também. Caiu, eu achei que caiu bastante filosofia e sociologia, não esperava. Muitas questões, assim, que, assim, na nossa própria vida, no dia a dia, são questões que você vê direto. Então, foi bacana. É uma prova que pega muito raciocínio, né, assim, e pouco decoreba, essas coisas não tem, sabe. Muito assunto cotidiano, assim, quem acompanha muito jornal faz uma boa prova, assim, e estudou bem, né. Legal. Pois é, a nota do Enem serve pra conquistar aquela tão sonhada vaga na universidade pública e também pra conseguir uma bolsa em uma faculdade particular pelo programa Universidade para Todos. O Enem serve até pra quem quer estudar fora do país. Hoje, por exemplo, seis universidades de Portugal aceitam a nota do exame pra selecionar os alunos brasileiros. Não é pouca coisa, né? E como você deve estar aí super ansioso pra saber se mandou bem na prova de hoje, vamos começar aí o nosso bate-papo com os professores e vamos falar da prova de Ciências da Natureza. Aqui no estúdio, eu tenho ao meu lado o professor de Química, Jonas, o professor também de Física, William Santos, e o professor Guga, de Biologia. Boa noite, professores. Tudo bem com vocês? Pois é, vamos começar aí o nosso bate-papo, sejam bem-vindos. Eu queria saber de forma geral o que os senhores acharam da prova de hoje. Pelo VT que nós vimos aí, os alunos estavam confiantes, né? Pareceram aí confiantes, sem grandes dificuldades. Professor Jonathan, o seu parecer? A prova de Química, ela tem uma característica desde 2009, dentro de um padrão em que o que cai normalmente é a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma evolução da parte conteudista, é uma prova que tem se tornado um pouco mais complexa, mas continua cobrando sempre os mesmos assuntos, como bem colocou ali um dos candidatos à prova, questões do cotidiano, situações do nosso dia a dia. E sim, a prova de Química, às vezes, ela gera um impacto maior, principalmente na impressão que o aluno tem, porque envolve as reações orgânicas, por exemplo, que tem... o aluno olha para aquele tanto de reação, aquele tanto de substância química, às vezes se assusta e perde até o foco da interpretação da questão, que não é tão complexa, não é tão difícil. E a Química aparece também de forma geral, né? Em grande parte da prova, o que pode causar um susto maior para os candidatos? Sem dúvida nenhuma, né? O aluno tem uma impressão de que a prova de Química, que cobrou, foi mais cobrado ali, né? Mais questões de Química do que Biologia ou Física, quando na verdade a gente tem uma divisão bem igual de 15 questões de cada uma, né? Na parte de Ciência da Natureza, mas o fato da Química envolver, por exemplo, substâncias químicas que podem influenciar de alguma forma dentro da Biologia, ou assuntos como gases que tem a ver tanto na Física quanto na Química, dá a ideia de que a prova... Dá essa impressão. Que tem mais questões de Química do que das outras disciplinas. Professor Jonatas, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Agora, professor William, o que a gente pode falar aí de Física da prova de hoje? Eu achei a prova de Física bem equilibrada. Muitos textos e textos longos, assim, então acho que dificultou um pouco o aluno, né? E textos onde era muito complexo também dentro do texto, que era muito cheio de detalhes e esses detalhes faziam muita diferença. Fiquei surpreso também pela quantidade de cálculo. Ano passado, a prova do Enem praticamente não foi necessário resolver uma conta para resolver a prova de Física, né? E esse ano, sim, já foi um diferencial. A parte de eletricidade praticamente não caiu. A gente teve uma questão só de eletricidade. Isso foi uma surpresa muito grande, né? E uma coisa que me deixou um pouco decepcionado é que uma relação que está tendo com os vestibulares tradicionais que o aluno tem que lembrar de fórmulas para aplicar. Isso eu fiquei muito surpreso. E isso foi uma novidade na prova desse ano? Pois é, para mim foi. Ano passado não tinha essa necessidade e esse ano apareceu. Essa seria talvez a única parte mesmo de decoreba nessa prova? Sim, com certeza. Maravilha. E agora, professor Guga, biologia. Eu sei que teve uma questão aí também que chamou a atenção, que é a questão de ecologia. Pouca coisa de ecologia na prova desse ano. Curiosamente, esse ano realmente a divisão da prova ficou melhor, onde então ficou mais equilibrado. Se cobrou questões de biotecnologia, cobrou-se questões de zoologia e em um número mais equilibrado. Porém, ecologia todos os anos corresponde em média a 40% a 50% da prova. E esse ano, das 15 questões de biologia, nós tivemos aí apenas duas. Uma delas, inclusive, um pouco trabalhosa. O aluno precisava ter bastante cuidado e atenção ao ler o enunciado. Então, a minha primeira surpresa foi essa, que realmente o número de questões de ecologia foi reduzido. Agora é uma prova contextualizada, é uma prova do cotidiano. Como diz o aluno ali, o candidato falou, realmente é uma prova gostosa de se fazer, porque você vai lendo e aprendendo com cada enunciado. Só uma questão negativa que eu percebi, foi que das 15 questões nós tivemos uma, basicamente, de genética, que valorizava mais a memorização, ou seja, a decoreba mesmo. Entendi. Mas o restante está dentro do que foi. O resto, muita coisa também do cotidiano, como já é uma característica do Enem. É uma prova que você vai lendo e vai aprendendo, né? Nós estamos falando um pouco disso ali nos bastidores e o aluno, ele vai aprendendo ao ler cada enunciado. Maravilha. Vamos começar aqui, professor Jonatas, com perguntas específicas, né? Teve uma questão que trouxe a soda cáustica, né? Que ela é vendida na forma sólida, em contato com o ar fica líquida. O que a gente pode falar dessa questão que gerou um pouco de dúvida entre os candidatos? É, na verdade, é uma questão bem do cotidiano, porque a pessoa que faz o uso da soda cáustica no dia a dia, para desentupir uma pia, para desentupir um ralo, aquela pessoa sabe que não pode deixar a soda cáustica aberta. O produto, né? O hidróxido de sódio, que é o componente principal ali da soda cáustica, ele tem uma característica higroscópica. E o que é isso? É uma característica de retirar a água do meio, absorver a água do meio. A dona de casa, ela sabe que vai usar a soda cáustica para desentupir, ela sabe que vai usar a soda cáustica num ralo, enfim. Ela sabe como usar e ela sabe como armazenar, que é fechada, que não pode deixar aberta. E ela sabe a razão disso, ela sabe que a soda cáustica absorve a água do meio, né? Então, ainda que você não soubesse que o componente principal, que é o hidróxido de sódio, ele é uma substância higroscópica que tem essa capacidade de retirar a água do meio, a dona de casa saberia responder porque ela sabe como armazenar aquele produto dentro de casa para que não estrague, para que ela realmente possa utilizar. Ou seja, mais uma vez, muito cotidiano, muita interpretação? Sem dúvida nenhuma. Não é uma questão difícil, é uma questão realmente que o professor que trabalhou dentro do Enem, ele com certeza trabalhou dentro de uma linha em que o aluno sabe pensar na forma do dia a dia, e a química do cotidiano, a química do dia a dia, situações corriqueiras. Claro que vamos ter questões mais polêmicas, um pouco mais complexas, mas sempre teremos questões mais fáceis. Professor, você estava falando que essa prova teve um grau de dificuldade um pouco maior em relação ao ano passado, mas ainda assim não é considerada uma prova difícil. Não, continua, eu poderia dizer que a parte de química orgânica, ela continua sendo uma parte que às vezes eles aprofundam um pouquinho mais em uma questão. eu pude anotar aqui rapidamente três questões dentro da química orgânica, então posso dizer que caiu mais química orgânica do que as outras disciplinas, de um modo geral, se eu tivesse que especificar. Mas as questões de química orgânica, ainda assim, o aluno que consegue ler, compreender o que está escrito no comando, buscar ali dentro do texto a opção que vai realmente corresponder, ele consegue resolver. Agora eu diria que dentro da parte química orgânica, um pouco mais complexo, porque envolve uma parte mais aprofundada, às vezes, no caso aí da química orgânica, ele tem colocado sobre reações orgânicas, ou como na prova passada, a parte de isomeria, que são questões um pouco mais complexas, não difíceis, mais complexas. Não são mais do cotidiano, mas o aluno que está no ensino médio, o aluno que está se preparando, ele tem que ter essa condição para responder. Tem condições de fazer, né? Tem, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos pular agora para a física de novo, professor William. A gente até tem uma imagem da prova que fala da câmera escura, que ela foi comparada ao olho humano. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, e para o pessoal que acompanha a gente pelo rádio, se você pudesse descrever exatamente o que está nessa imagem. Pois é, essa imagem aqui é uma câmera escura, onde tem um orifício, né? Onde vai passar o raio, e ele é projetado num pano no fundo dessa câmera aqui. E ele faz justamente uma comparação com o olho, né? Um aluno que conhece a estrutura do olho e o comportamento do raio de luz dentro do olho foi uma questão muito tranquila, né? Foi uma questão muito fácil, onde é projetada a imagem é no pano, e ele pergunta na questão, né? Qual a analogia que a gente pode fazer com o tecido dentro do seu olho? E é justamente onde é projetada a imagem, que é na retina. É uma questão muito tranquila. Se tem o conhecimento do olho, é apenas um reconhecimento do fenômeno, e ponto ganho. Feliz da vida. Maravilha. Ou seja, também não tinha um grau de dificuldade tão grande assim. Isso. Bastava ter um conhecimento aí do inicial, que dava para direcionar bem a questão. Isso. Respeitando, assim, o Enem, com certeza, toda prova do Enem que você pega, ele tem questões fáceis, médias e difíceis, né? Então, assim, essa daqui foi para cumprir tabela mesmo, tendo aquela face para o aluno realmente garantir essa pontuação. Agora, teve uma questão interessante também, que o pessoal tem comentado nas redes sociais, que exigiu um cálculo maior, um cálculo mais denso, que é a questão de energia elástica. Essa realmente foi uma questão com grau de dificuldade maior, por conta do cálculo, da fórmula? Pois é. Aquela questão que fala na prova, né? Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos. Aquela questão do estilingue. Essa questão, como ela mexe com energia elástica, e energia elástica dentro da sua fórmula, ela tem um x que é elevado ao quadrado. E quando você faz uma prova onde você não tem uso de calculadora, quando você leva uma variável ao quadrado, você tem uma dificuldade maior para resolver. Então, acho que algumas pessoas encontraram uma dificuldade para resolver essa questão em função disso. Talvez esbarrou um pouquinho na matemática aí, que talvez, quando o aluno vai estudar para o Enem, ele deixa geralmente de lado, porque nunca exige, né? Mas essa questão aqui, o aluno tinha que ter esse domíniozinho aí para trabalhar bem. Essa foi talvez a questão pegadinha da prova? Acho que foi. Acho que foi. Sempre tem, né, professor? Sempre tem, sempre é difícil, né? Agora, vamos falar de biologia com o professor Bulga. Uma questão que chamou a atenção também é a questão da dengue, né, professor? Falou da dengue, da questão da vacina, da ausência da vacina. E é considerada uma questão essa difícil? Não, veja só. Uma outra curiosidade também em relação à prova deste ano é porque foi trabalhado bastante a questão de doenças, programa de saúde. Então, nós tivemos aí duas ou três questões relacionadas a doenças. E nesse caso, eu entendo como uma questão fácil, porque nós trabalhamos bastante com os alunos que o vírus, ele tem um alto poder de mutação, ele tem uma alta mutabilidade, o que dificulta o desenvolvimento de medicações. Então, nessa questão 62, a alternativa letra B, ela coloca muito claramente alta variabilidade antigênica do vírus. Então, eu entendo que é uma questão que o aluno não teria tanta dificuldade em responder. Perfeito. O senhor chamou a atenção também para a quantidade muito pequena de questões de ecologia, né, nessa prova de biologia. Dessas duas questões que estão no Enem, o que você destacaria? O que a gente pode falar dessas questões? Em ecologia, sempre caía muito desequilíbrios ambientais. Esse ano também houve um equilíbrio maior, onde foi cobrado o ciclo do nitrogênio. Dentro de ciclos biogeoquímicos, é o ciclo mais cobrado em exames vestibulares, tanto pelo INEP, em outras provas, como também em outros exames. E também uma questão cuidadosa, que seria a questão 90. Por que a questão 90? A questão 90 fala da indústria têxtil utilizar grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos. E esses corantes serem despejados na água. E, consequentemente, isso vai desenvolver um processo de eutrofização, que é a letra A. Então, o aluno, um pouco despercebido, ele já iria marcar logo a letra A. Porém, o comando da questão diz assim, considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial. O processo de eutrofização é o todo. Mas, para que ele ocorra, inicialmente, você teve o quê? A floração das águas, que é a proliferação de algas, e depois a inibição da fotossíntese. Certo? Então, como aqui não está falando de proliferação excessiva de algas e está pedindo o impacto negativo inicial, eu fico com a letra C. Agora, é uma questão, digamos assim, chata. É uma questão que o aluno precisa ter cuidado ao responder. Com certeza é aquela história. Era o pega para ele já marcar logo de cara eutrofização. Era preciso parar, pensar um pouquinho em realizar. Parar e aquela questão da atenção na leitura do comando. E isso também eu reforço para as provas de amanhã. O aluno precisa estar muito atento ao comando. E no comando aqui diz bem claro o impacto negativo inicial. Perfeito. No Twitter, o Eric de Lima tem uma pergunta aqui para a gente. Ele quer saber o que é microquimerismo fetal. Pois é, cara. Tem alguns termos aí que realmente são bem interessantes. Agora, como eu falei no início também, o próprio enunciado já te responde isso. Eu não me recordo aí qual foi a questão, mas ele mostra que é justamente quando você tem um indivíduo apresentando um conjunto de células ou um conjunto de material genético proveniente de um indivíduo distinto. Até, se não me engano, no texto fala-se sobre algumas mulheres que já tiveram filhos homens e que apresentam algumas células masculinas nos seus tecidos. Perfeito. Então, é um conjunto de células que não foi proveniente, por exemplo, aí da mulher, mas sim de um outro indivíduo. De um indivíduo distinto que, no caso, aqui pelo enunciado, deixa eu entender que seria do filho. Então, tá bom. Tá respondido aí, Eric? A gente espera que sim, né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. O pessoal está no Twitter. Mas realmente é novidade. Novidade. O pessoal está no Twitter aqui com a gente. Quem quiser participar, viu? Arroba, EBC na rede. Manda sua pergunta. Usa o hashtag sempre caiu no Enem 1. E vamos lá aqui, ó. Tem outra pergunta aqui da Patrícia Borges. Ela disse que teve muita dificuldade com a questão dos circuitos elétricos. Inclusive, tem uma imagem aí dessa questão. Quem responde pra mim essa questão aí dos circuitos elétricos? William. Essa questão é uma questão tranquila, onde ele quer ligar um monitor, um computador e uma lâmpada, certo? E onde a lâmpada ele quer desligar independente do computador e do monitor. Bem, se você der uma olhada no gabarito, né? Que a letra E, você pode observar que o interruptor está ligado apenas à lâmpada. Ou seja, fechando ou não, o caminho continua fechado entre o monitor e o computador. Então, é só dar uma olhada com atenção nisso daí. Ele quer que continue funcionando, fechando ou não o meu interruptor. Perfeito. Só corrigindo, gente. Nem dia 1, viu? É o nosso hashtag pra quem quiser participar com a gente aqui nas redes sociais. Mas, professores, normalmente as provas do Enem trazem sempre um tema principal. A prova desse ano, existe uma temática que chamou mais atenção? Eu diria que dentro do que o professor Guga colocou, se a gente analisar a parte bioquímica, há uma tendência muito grande a falar das doenças, né? E como que a gente, a questão de saúde, de um modo geral, como que a gente pode trabalhar de forma preventiva e por que a gente não criou soluções ainda, se seria tão simples assim como se imagina. Então, o domínio do conteúdo bioquímico, ele ajuda e contribui bastante para que a gente entenda por que que não chegamos ao desenvolvimento de determinadas, vamos dizer assim, curas ou até mesmo medidas preventivas. E eu acho que a prova, ela trabalhou muito em cima disso. É até menos meio ambiente do que normalmente ela trabalha. Um pouco mais de saúde, um pouco mais de tecnologia. E essa análise tecnológica, de um modo geral, aí, dentro da física, eu não saberia quantificar. Maravilha, então. Professores, ó, eu agradeço muito, viu, a participação de vocês. Nós encerramos aqui a primeira parte do nosso programa, Caiu no Enem. Agradeço, professor Jonathan, professor William, professor Guga. Tenho certeza que a participação de vocês ajudou muito o pessoal que acompanha a gente em casa. E no próximo bloco, a gente fala sobre a prova de ciências humanas. E ainda hoje, o professor Marcelo Freire vai dar as últimas dicas para a prova de redação, que é amanhã, né? E aí, perdeu alguma coisa do programa de hoje? Não tem problema, viu? Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra, lá no portal EBC. Só acessar ebc.com.br barra Enem. E claro, se você tiver algum comentário sobre a prova de hoje, tiver alguma dúvida, ou então algum palpite sobre o tema da redação amanhã, manda para a gente pelo Facebook EBC na Rede, ou então pelo Twitter, arroba EBC na Rede. Não esquece de usar a hashtag Enem dia 1, tá bom? Ó, não sai daí, que daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.